Você pode ocasionar uma censura, então tem que ter muito cuidado. E aí você diz, ah, então fica tudo solto, então a internet é terra sem lei? Não. Aí é que ocorre, por exemplo, se uma pessoa se sentir ofendida por determinado conteúdo, se uma pessoa ofender a outra, ela tem a possibilidade de ingressar perante o poder judiciário com uma ação indenizatória. Não só isso, ela pode entrar com uma ação também para que o juízo determine a retirada, a remoção daquele conteúdo. E aí é bom que se pergunte, nesses casos, os provedores, os sites, as redes sociais, são, caso seja publicado algo que ofenda a honra ou que seja até ilícito, essas empresas respondem solidariamente junto a quem publicou? Pronto. Hoje mesmo eu tive essa pergunta. Hoje mesmo já me fizeram essa pergunta. Vem cá, tá, eu me senti ofendida a publicar um conteúdo ofensivo a mim. E neste caso, eu vou responsabilizar também a rede social, o meio no qual foi promovida aquela ofensa em larga escala? Aí eu expliquei, olha só. Em razão também, visando a liberdade, a rede social, ela não é responsabilizada pelo conteúdo ofensivo. Então, se você tem um influenciador e tem determinados haters que não sejam perfis falsos, ele vai lá e diz, ó, eu não gosto de você por causa disso, disso, disso. E ele acaba exagerando na opinião e ofendendo, né, cometendo difamação, injuro ou calúnia. Neste caso, quem responde é diretamente o agressor, o agente daquele fato. Porém, o site, a rede social, o provedor de aplicações de internet, ele tem uma responsabilidade. Qual seja, se essa pessoa ofendida entrou com uma ação e pediu, a grosso modo falando, um aliminar, né, perante o Poder Judiciário. Vamos esclarecer o que seria um aliminar, para quem não sabe, embora a gente ouça muito, mas é bom que se diga. Perfeito. Eu me senti ofendido porque determinada pessoa imputou um crime a mim lá e que eu nunca cometi. Não, não vai ficar assim. Eu vou entrar com uma ação e vou pedir, antes de tratar de questões de indenização, vou pedir, ó, juiz, peço que imediatamente retire esse conteúdo dessa determinada rede social, daquele determinado site, porque isso está ofendendo a minha honra, a minha dignidade. Eu estou tendo sérios problemas psicológicos, psiquiátricos, eu não estou tolerando mais ver aquele conteúdo naquele lugar. Não dá para esperar o final do processo. Eu preciso imediatamente que esse conteúdo seja removido, porque está prejudicando a minha imagem como profissional também, eu estou perdendo dinheiro, tem uma série de motivos. E aí o juiz analisa as provas e ele pode conceder uma aliminar, que é uma tutela de urgência, é algo imediato, para que se retire aquele conteúdo. Então, se a rede social ou se aquela empresa da internet não retirar o conteúdo, aí sim, Lorena, ela passa a responder solidariamente, subsidiariamente no caso. Ela responde por não ter atendido uma ordem judicial e ela passa a ser responsável também. Nos casos, agora tem um caso específico, que aí já que a gente entrou nesse tema, que é o seguinte, quando a gente está tratando de um conteúdo de nudez, um conteúdo sexual, de fotos, vídeos, não é necessário uma ordem judicial, uma simples notificação do ofendido a essa determinada empresa da internet, ela é obrigada a retirar esse conteúdo, porque senão aí sim ela vai responder, não só o agressor, mas também ela responderá, porque ela não atendeu ao comando da notificação enviada pelo agressor. Então, ela responde sim neste caso, envolvendo nudez, questões que envolvem crimes sexuais. Inclusive, o...